Olá, crianças! Tudo bem? Hoje nós estamos aqui para mais uma hora do... Brincar! Isso mesmo, crianças! A nossa brincadeira de hoje é sobre o cheio e vazio. Vocês lembram lá na nossa outra aula que nós falamos sobre o cheio e o vazio? Com certeza, né, Tia Paula? Então, a nossa brincadeira vai ser essa, tá, crianças? A tia está com essa bacia que está vazia. E essa bacia aqui, ó, ela está cheia. Cheia de bolinhas. E qual vai ser a nossa brincadeira? Nós vamos pegar, ó, uma colher lá na cozinha da mão e bem. Vamos pegar as bolinhas daqui da bacia que está cheia. Sem percubar, ó, nós vamos colocar na outra bacia para encher ela com as bolinhas. Vamos lá, Tia Paula, vamos começar? Vamos! Então, eu vou pegar de volta essa aqui e vamos começar. Vamos lá, crianças? Um, dois, três e... Já! Não pode deixar cair. Vamos lá, hein? Não pode deixar cair, ó. Ih, já... Tendi uma. Vamos lá. Ih, consegui. Ai, ai, ai. Vamos lá. Olha lá, minha bolinha está chegando. Chegou. Consegui. Mais uma, Tia Paula. Vamos tentar. Olha, olha, minha bolinha. Estou conseguindo, estou conseguindo, estou conseguindo. E estamos enchendo a nossa bacia. Tia Paula. É isso aí. Está acabando. Vamos lá, está acabando. Não pode deixar cair. Olha, olha, olha. Aê! 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 Deixei cair. Mas olha só que legal, pessoal. Essa bacia que estava cheia de bolinhas, agora está vazia. E essa bacia aqui, ó, que estava vazia, agora está cheia de bolinhas. Bem legal, né, crianças? Espero que vocês tenham gostado da brincadeira. Façam aí na casa de vocês. Ó, vocês podem fazer com qualquer bolinha. Pode ser até bolinha de papel, que bom? Um beijão e até o próximo vídeo.